Jesus Chester Nova criatura eu sou Me tornaste filho do rei Me tornaste com o herdeiro de Cristo Me tornaste filho do rei Me tornaste o que eu sou agora Me tornaste filho do rei Me tornaste com o herdeiro de Cristo Me tornaste filho do rei Me tornaste o que eu sou agora Há tuas que apresentam amor Grande amor que cedeis por mim Eu sei que teu amor é paciente E eu sei que teu amor é incrível A tua graça me mudou Transformaste o meu ser Me tornaste filho do rei Me tornaste com o herdeiro de Cristo Me tornaste filho do rei Me tornaste o que eu sou agora Me tornaste filho do rei Me tornaste com o herdeiro de Cristo Me tornaste filho do rei Me tornaste o que eu sou agora Teu sangue do rei Teu sangue me lavou A cruz carregou Não vivo mais céu Não vivo mais céu Teu sangue me lavou É a cruz carregou Não vivo mais céu Não vivo mais céu Não vivo mais céu Your love really shines for me Your love really shines for me Let's go, let's go Nakomi mo da yasiga Aloko tinga Nakomi mo da yasiga Aloko tinga logozinho 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 É, 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 é Let's go, let's go É, é, é